Ai pessoal, mais um dia aqui no Minecraft com a minha casa nova. Faz muito tempo que eu não exploro nada lá fora, ou faço qualquer tipo de coisa, ou nem um bolinho. Faz muito tempo que eu não faço um bolinho, mas os bolinhos estão tão sendo destruídos, iguais a minha casa e a minha vida. Ah não. Ah não, ah não, já tem. Ah não, já tem. Ah não, não! Que bicho estranho! Não, eu pensando que já tinha, não poderia ter uma nova evolução. Ah não, ele ficou um super... Ah não. O que é isso? Joutinho, o que é isso? Tô puto. Eu tô puto. Eu tô muito puto. Tá puto com o que aí, Joutinho? Tô puto, tô puto, tô puto. Por que que você tá... Tá aparecendo mal a boca quando ele ficar bravo? Tô puto, tô puto. Tá aparecendo mal a boca quando ele ficar bravo? Tem uma... Eu não vou contar. Conta, conta, Joutinho, começou até a chover aqui. Joutinho, você vai fazer para de chover? Tô puto. Por que? Por que? Conta, conta. Eu tava aí no meu esquadrão de transformers. Desde quando você é do esquadrão de transformers, Joutinho? É segredo. É... Apareceu um monstro gigante e eu tô puto. Que monstro gigante? Como assim? Eu tô puto, puto. Fala logo, eu já entendi que você tá puto! Tá engraçado esse modo aqui. É engraçado você ficar puto assim. E aí todo mundo foi destruído e só sobrou eu. Ah, que bom. Aí... Aí... Moncase. Bem-vindo ao esquadrão. Como assim? Ah não, não. Ah não, Joutinho. Você vai fazer virar um transformers para derrotar um monstro. Ah não, Joutinho. Ah não. Não pode ser. Vai virar uma transformers agora. Meu Deus, a Sky Strike. Meu Deus, Joutinho. Tô puto. Tô puto, tô puto, tô puto. Tô puto, tô puto. Tô puto também. Tô puto, tô puto também. Tô puto, tô puto também. Big nadaço. Eu vou tirar até a carinha aqui, ó. Joutinho, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá vendo? Tá vendo. Tô puto. Tô puto também. Olha isso, um corcundi na grana. Ah, o que que é isso? O que que é isso, Joutinho? Joutinho? Eu sou um tanque de guerra. Meu Deus, eu sou o quê? Eu sou uma batata frita. Uma batata frita? Eu tô meio triste aqui agora. Batata frita. Gente, isso é um avião. Sério? Batata frita. Meu Deus, eu sou um avião mesmo. O que que o avião faz? Ah, eles podem. Joutinho do céu. Oi, Joutinho. Como é que eu vou ter o normal? Enfim, cadê esse monstro aí? Eu acho que como transformers, nós vamos derrotar ele facilmente. Olha o pulo. Ah, meu Deus. Eu tinha 15 caras no meu esquadrão. Todo mundo morreu. Ah, não, Joutinho. Ah, o que que é aquilo ali? Ali onde? O que que é isso aqui? Ah, é um monstro. Meu Deus. Esse monstro enorme que a gente vai... Joutinho. É esse mesmo. Eu tinha 15 amigos meus aí. Joutinho, como que a gente vai chegar lá? Eu vou voando de barco. De barco não, eu vou voando. Eu vou flutuar na água. Duvido de você flutuar na água com um tanque desse. Transformar. Meu Deus, Joutinho. Você tá flutuando na água mesmo. Você quer pegar uma cordinha aí e você se prende em mim e eu te levo? Não, tô de boa. Tá de boa, Joutinho? Vai ficar parado? Tô de boa. Eu vou chegar lá mais uma hora. Uma hora eu chego lá. Joutinho, você... Joutinho. Anda, Joutinho. Você vai enfermo já, viu? Meu Deus, esse monstro é enorme, Joutinho. Como que a gente vai derrotar ele? Ele não é nem um monstro de verdade, Joutinho. É, então. É o que tem dentro dele. Dentro dele? O que que tem dentro dele? Meu Deus, olha o tamanho desse monstro. Eu sempre quis derrotar monstros na minha vida. Cadê os monstros aqui? Olha o tamanho. Cadê que monstro? Eles não tão aí mais? Eu não sei, Moncase. O que aconteceu? Tem um ogro ali. Fechamos aqui. Não tem monstro nenhum aqui, Joutinho. O que que você tá falando? Tem assim um monstro aqui. É um cara de obsidia. Não tem monstro nenhum aí. Meu Deus! Eu vim aqui... O que é isso? Tá aqui! Que que eu vou assim? Cadê ele? Cadê? Cadê ele, Joutinho? Meu Deus, olha aqui! Tá aqui. Socorro! Socorro! Tem um sub-multante aqui. Meu Deus, Joutinho. Cadê ele, mano? Tô tentando pegar ele. Como é que eu faço pra... Pega ele! Explode! Explode! Meu Deus, eu fiz um buraco aqui. Cadê ele? Eu acho que eu matei. Ah, não, tá ali. Matou. Boa! Meu Deus, socorro! Ele é muito forte. Tem um mutante ali. Tem outro mutante ali. Tem um mutante todo canto. Eu tô envenenado. Socorro! Bem bem! Meu Deus, Joutinho. Até meu Minecraft crashou aqui. O que aconteceu? Eles são muito poderosos. Cuidado. Eu voei na direção dele. Cadê eles? Meu Deus! Achei. Calma, eu tive uma ideia. Ok. Ao invés de eu soltar míssel, eu vou usar a minha arma. Meu Deus! Ok. Por que que eu não usei essa arma antes, Joutinho? Meu Deus, matou um esqueleto. Por que que eu não usei essa arma antes? Meu Deus! Falta o zumbi ainda. Ih, cadê o mutante? Cadê o... Ai, meu Deus, eu voei. Um enderman. Um enderman. Matei! Matei, Joutinho! Minha arma é super poderosa! Boa, Monkey. Arma do mundo, Joutinho. Joutinho? Caraca, Monkey. Você é muito boa, hein? Parabéns, Monkey. Eu sou muito forte, Joutinho. Quero parabéns aí. Eu sou incrível. Meu Deus! Meu Deus! Joutinho, você tá spawnando mais bicho? Não sou eu, não. Joutinho, mostra o seu inventário. Você tá spawnando bicho. Mostra o seu inventário. Mostra o seu inventário. Ai! Meu Deus! Levei o soco! Enflita eles, Monkey. Levei o soco, Joutinho! Levei o soco! Olha isso! Cuidado, Mon, eles são muito fortes. Eu tô vendo. Eu vou sair voando aqui. Vou tacar eles na água. Que é a melhor coisa que eu faço. Morram! O que a gente faz, Joutinho? A gente tem que atacar eles, Monkey. Eles são muito fortes. Mas a gente é mais forte que eles, Monkey. Ah, cadê seu esquadrão quando a gente precisa? É, morreu todo mundo. Pois é. Por que eles não voltam igual a mim quando eu morro? É porque você é da hora. É porque eu sou a dona do joguinho aqui, né? Joutinho, eu tô quase desistindo. O que? Olha eu com uma espada aqui. O que? Olha eu com uma espada na cabeça. Cadê você? Oh, você tá me ajudando ou você tá se olhando aí? Tô botando eles aqui. Eu tô tentando também, não vou mentir. Mas eles são extremamente fortes, Joutinho. Eu tô quase desistindo. Acho melhor a gente deixar esse monstro pra lá, hein? Eles tão vendo tão em paz aqui no Minecraft. Eles tão muito fortes, Monkey. Mas... Eles tão... Ele matou meu esquadrão. E daí, Joutinho? Deve ter uma maneira mais fácil de matar eles. Joutinho? Mayday. Vamos abortar a missão aqui. Eu consegui matar uns, mas os outros são eternos. Matar ovelhinho ali. Monkey, eu tenho um plano, Monkey. Qual o plano, Joutinho? Eu vou ativar meu poder mágico. Que poder mágico? Tá pronto, Monkey? Tô pronto. Cadê o poder mágico? Vem aqui do meu lado. Cadê o seu lado? Tô indo. Tô indo pro seu lado, Joutinho. Cheguei. Eu tô ativando o poder, Monkey. É muito forte, Monkey. Você tá pulando, você tá pulando. É muito forte, Monkey. Tem que pular, tem que pular pra dar certo, Joutinho. Monkey, é muito forte. Meu Deus, foi. Ai, peraí. Não foi, não. Você tá cagando? Não foi, não. Eu preciso fazer umas coisas antes. Você tá cagando, Joutinho. Não me abandona, não. Joutinho, não me abandona, não. Joutinho, não me abandona, não. Você tá cagando aí? O que é aquilo ali, Monkey? O quê? Aquela estrutura? Não sei. Deixa eu ver. Vai lá dar uma olhada. Não tem nada aqui, não, Joutinho. Joutinho, não tem nada aqui, não, Joutinho. Deixa pra lá. Você tá me enrolando aqui, tá? Eu disse isso. Não tem nada ali, não. Não tem nada ali, não. Eu tô fazendo um poder novo aqui. Que poder novo? Uga, tchaca. Uga, tchaca. Uga, 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 tchaca. Uga, tchaca. Uga, tchaca. Uga, tchaca. Calma. Eu tenho poder. Meu Deus! O que que você fez? João... Funcionou? João, Vitor, cadê? O que que você fez? É a segunda vez que eu faço. A primeira vez que eu usei na sua casa. Meu Deus. Se bem que não funcionou muito bem, não. Mas assim... A última vez que você usou foi aonde? É, foi não... Nada, não. Fogo aqui. Ah, tá. Joutinho. A gente vai destruir o monstro? Eu acho que essa é a sede de todos os monstros do Minecraft. Nunca mais vai ter monstro nenhum no Minecraft. Verdade. Ai! Nossa, que foda! Meu Minecraft, não. Meu Deus! Esse é o monstro errado, muu. O quê? Tô zoando, é isso, mano. Meu Deus, rapinha. Eu fui jogado da água, não consegui nem sair da água. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô indo em direção à explosão sem querer, sem controlar. Sai daí, muquinha. Eu tô me afastando da água, afogando aí, ô, ó. Sua! Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá tão explodindo. Eu tô indo em direção à explosão sem querer, sem controlar. Jotinha, quantas TNTs existiam nesse monstro? Eu não sei, muquinha. Eu não consigo entender. Quantas TNTs... Quantas TNTs tinham nesse monstro? Parou? Não, eu vou morrer porque eu tô indo em direção à explosão. Jotinha, meu fim! Não! Boa! Jotinha do céu. Eu preciso sair daqui. Meu Deus. Meeeeeeuuu Deus. Mucase, ele voltou, mas eu não consegui desfixar a cara dele. Quê? Ele ainda existe, Jotinha? Mucase, ele está se engenrando, Mucase. Jotinha! O que vamos fazer? Ele ainda tá aqui, Jotinha! Precisamos de um poder maior, Mucase. Qual o poder maior, Jotinha? Eu já sei o que fazer. O Anouk? Eu já sei o que fazer, Mucase. O Anouk, Jotinha, porque não é possível. Meu Deus, Jotinha, meu Deus! Ele se engenrou. Ele se engenrou. Abisou isso. Ele fez o que, amor? Abisou isso. Ele tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo, Jotinha! É, amor. Ele tá, tipo, se reconstruindo. Não, ele tá realmente pegando fogo. Tem alguém jogando barro de fogo aqui. O que que tá... O que aconteceu? Já tinha... Já era uma armadura. Foi embora uma armadura. O que aconteceu? Ah, tem uns anéis invisíveis aqui, Mucase. Meu Deus! Eu sabia que aí era o... Era o local dos... 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 Mucase, eu preciso fazer mais uma dança. Ah, não. Já tinha outra dança. Não é o Gachaca de novo, né? Não. Droga. Calma. Ah. O Gachaca. O Gachaca. Ah, não. De novo, não. De novo, não, Jotinha. É mais poderoso, Mucase. Eu vou fazer um ritual. O Gachaca. Faz um ritual aí. Eu tô com medo daquelas aranhas. Eles tão brigando. Mucase, só tem um jeito de destruir um monstro, Mucase. O quê? Qual jeito? Um outro monstro. Você tá me chamando? Mucase! Ah, não sou eu não. O quê que você fez? Que barulho é esse? Meu Deus! Você não fez isso. Meu Deus, Jotinha. Você não fez isso, Jotinha. Já morreu na vez, já. Meu Deus, Jotinha. A gente vai destruir... Você vai destruir o Minecraft! É, não. Eles vão se destruir. Eu espero. É assim que o incênero apagando o outro. Eu vou... Eu vou embora daqui. Pior que eles tão batalhando mesmo, né? Olha isso. Ok, eu vou... Tô falando. Tô falando. Tô falando. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, Jotinha. Eu vou embora. Eu vou embora daqui enquanto tem tempo. Corre, Jotinha. Corre! Cai no buraco! Socorro!